Oiê, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vim fazer um scrap decor com vocês, usando o kit digital Páscoa, que tá super lindinho. Vou deixar o link dele pra vocês aqui na descrição desse vídeo. Tô usando aqui uma moldura, que tem um arquivo de corte lá na loja. Já tem vídeo aqui no canal falando a respeito. Essa eu fiz, ela tá bem detonadinha, bem amassada e eu quero aproveitar. Então, eu vou cobrir ela com outro papel aqui, pra fazer uma decoração de porta. Eu peguei o papel do pacote adicional do kit e fiz aqui a impressão no A4. Cortei a mesma medida aqui, ó, da casinha, tá certo? Cortei aqui a mesma medida da casinha e coloquei o acetato. Então, ele vai ficar uma moldurinha com visor. Bem legal aqui pro nosso projeto. Já separei alguns elementos do kit, já estão cortadinhos aqui e agora a gente vai preparar aqui este layout. Deixa eu pôr aqui. A gente vai preparar aqui esse layout da casinha. Como sobrou a partezinha interna do que eu cortei da casinha, eu quero aproveitar ela aqui. Pra isso, eu vou recortar aqui pra gente aproveitar. Eu quero dar um estilinho, eu quero dar um estilinho bem chave, que esse kit perde, né? Uma coisa bem delicadinha, bem chave chique mesmo. É um estilo que eu gosto bastante, apesar que eu gosto de... da maioria, né? Dos estilos aqui dentro do scrapbook, eu gosto muito. Como esse daqui é um papel rasgadinho, eu não vou colocar altura, tá? Vou rasgar essa outra partezinha aqui de baixo também. Sempre mantendo a bordinha branca, tá? Então, pra manter a bordinha branca, a gente segura aqui a partezinha que a gente quer deixar com a borda branca, a gente segura com a sua mão dominante, com a outra você vem puxando. E aí, a gente já tem mais um... um fundinho aqui. Vou usar aqui, pra este fundo, colinha de tecido. Vou... sempre passar bem pouquinho a cola. Então, eu quero que fique aqui. não tem problema ficar umas pontinhas altinhas. E separei alguns elementos com a alturinha, tá? Vou colocar essa guirlanda super fofa, que faz parte do kit aqui. E a ideia é ir montando o layout aqui sobre este fundo, tá? Já coloquei uma alturinha aqui, coloquei só em um dos lados. vou posicionar aqui... Quero colocar essa moldurinha aqui, ó. Também já está com a alturinha, tá? Coloquei uma alturinha aqui. que eu quero ir criando as camadinhas aqui. Deixa eu ver o que mais que eu separei. As flores... Vou colocar essa aqui de fundo. Mas eu vou cortar a metadinha aqui. Colocar essa aqui de fundo. Aqui... Mais um pedacinho dela aqui. Essa eu não coloquei a alturinha, tá? Mas eu vou levantar as bordinhas. Peraí. Deixa eu levantar as bordinhas aqui e passar cola aqui. Eu quero colocar essa doile que faz parte do kit aqui também. Já coloquei uma alturinha. só que eu acho que essa alturinha tá pouca. Porque a gente já colocou uma alturinha ali na moldura. Então, eu quero fazer ela mais altinha. Então, nesse caso aqui, três alturinhas de papelão, tá? Vou colocar aqui ao meio. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar aqui. Escolhi um raminho de flores. Escolhi esse pequenininho aqui. Deixa eu ver se esse tá legal. Colocar esse daqui. Também eu gosto de cortar sempre a metadinha. Pra ir aproveitando os ladinhos. Também vou dar uma quebradinha aqui. Pra ela ficar um pouquinho mais alta. Aqui. E já vai tomando forma. Olha só que lindeza. Que está ficando. Colocar essa outra alturinha aqui embaixo. Essa outra florzinha aqui sem alturinha. Aqui a gente vai criando as camadinhas. Olha só que legal. Olha só. Separei essa moldurinha menor. Pra gente colocar aqui ao meio. E eu quero... Colocar aqui um... Um papelzinho aqui. Pra essa moldurinha ficar com... Com fundo, tá? Vou passar a colinha aqui. Tô criando aqui com vocês. Não tinha pensado muito nesse projeto. Só tinha pensado o básico que eu queria com o visor, né? Até porque esse meu papel ele tá bem encardidinho. Vou colocar uma alturinha aqui. Aqui. Vou colocar essa florzinha com alturinha também aqui no meio. O que eu fiz aqui, eu boleei os ladinhos, ó. Eu só deixei ela mais côncava. Pra gente colocar aqui. Vou colocar uma alturinha. Vou colocar esse lacinho aqui, que eu acho que vai ficar super fofo. Também deixei ele um pouquinho côncavo. Vou colocar um pouquinho de textura. Vou colocar um pouquinho de textura. Eu vou usar aquela esponjinha natural, né? A gente chama de... Eu chamo de bucha. Que é aquela de banho. Quando ela tá assim bem... Ruizinha. Eu higienizo. Coloco pra secar, pra usar nos projetinhos scrap. Então, eu vou colocar aqui. Pra isso aqui, eu vou usar a cola quente. Deixa eu pegar aqui a cola quente. Vou passar um pouquinho de cola quente. Que eu quero dar uma textura aqui nesse fundo. Mas quero manter a moldurinha aparecendo aqui, tá? A gente vem rasgando ela assim, ó. A gente consegue dar textura e fica super lindinho. Colocar essa outra ali. Pra dar essa textura, eu poderia vir aqui e usar também... Gaze, tá? Só que nesse projeto em especial, eu quero usar a bucha vegetal. Gosto bastante de usar ela nos projetinhos scrap. Vou colocar outra aqui embaixo. Eu gosto de... Eu gosto de me aventurar no scrap. Então, eu tô sempre fazendo um... Estilos diferentes, formas diferentes e materiais diferentes de trabalhar. Eu gosto muito de... Criar, né? Eu não tenho muito estilo. Eu gosto mais de criar. Embora eu ame o rústico, o chabe. Mas... Eu gosto bastante de criar com vários estilos diferentes aí. Eu acho que a gente não pode se limitar a um estilo só, né? Então, eu gosto bastante de... Alterando os projetos e os kits digitais, estilos de kits digitais. Eu acho que vocês gostam disso também, né? De ver um pouquinho de coisinhas diferentes. Acho que pra mim aqui já tá bom de flor. Vamos ver. Quero colocar... Uns ovinhos. Vamos ver onde que eu vou pôr. Perdidinhos aqui. Colocar aqui. Ovinhos aqui. Eu não estou colocando com alturinha, tá? Porque a gente também tem... É... Uns pintinhos aí pra colocar. Eu acho super fofos. E vou colocar eles com alturinha. Vou ver com o coelhinho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o coelhinho aqui. A gente tá faltando um floralzinho aqui embaixo. Então, eu vou cortar esse raminho. E vou colocar aqui, ó. Sem alturinha também. Mais com uma pontinha boleada. E vou colocar essa outra com a pontinha aqui boleada também aqui em cima. Aqui. De fundo com o coelhinho. Vou colocar uns pintinhos perdidos. Vou colocar uns pintinhos perdidos. Um pintinho aqui. Ah, pra mim tá super fofo já. Bem fofinho mesmo. E eu separei aqui... É... Aqueles saquinhos que vem dentro de remédio, sabe? É... É... Como chama isso? Sílica, né? Separei aqui... Porque... Esse tá escuro. Vamos ver a cor que tá esse. A tonalidade que tá esse. Hum... Esse tá branquinho. Então, vou fazer uns... Uns pontinhos aqui. Pra gente... Colocar essa sílica aqui. Pra decorar o nosso projeto. Vou colocar aqui na moldurinha. E alguns pontinhos estratégicos. Peraí. Peraí. Ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Tô colocando aqui basicamente aonde... Tem branco. Porque esse... Esse meu... Esse meu kit aqui. Esse meu impresso. Eu não laminei. Deixa eu ver se eu consigo... Tirar aqui. O que não colou. Então, olha só. Eu coloquei a sílica aqui. Aqui. E aqui. Pra dar um charmezinho. Deu pra ver, ó. Aqui em cima, ó. Aqui. Aqui embaixo. E um pouquinho aqui. Dá um charmezinho aí no projeto. E agora eu vou colar a nossa moldura. Aqui. Olha só que lindeza que vai ficar isso. Só que pra colar a moldura... Eu vou colar com... A cola pano. Tá? Aqui eu já colei com acetato. Deixei um pouquinho acetato passando aqui. Ai, esqueci da fitinha Feliz Páscoa. Vou colocar aqui uma fitinha Feliz Páscoa. Pera que eu cortei o lado errado. Aqui. E vou posicionar aqui... O meu visor com acetato. Eu nem ia gravar esse vídeo. Eu ia fazer só... Aqui pra decorar a minha porta. Mas eu resolvi gravar, então. Porque dá um pouquinho de trabalho, né? Gravar... Editar... Então, nem sempre eu tenho... Essa empolgação toda pra vir gravar vídeo aqui. Porque as pessoas... Não valorizam muito esse tipo de conteúdo, né? Mas, enfim. Olha só. Então, vim gravar. Então, se você tá vendo o vídeo aí, me dá... Uma forcinha. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Pra eu ficar felizona e vim gravar mais. Porque dá muito trabalho. E como são poucas visualizações e poucos comentários, A gente acaba desanimando um pouquinho, né? Então, vamos dar um up aí. Vamos animar aí. Comentar. Se tá vendo esse vídeo, comenta. Pra me deixar feliz. Pra eu ficar bem animada pra vir gravar mais vídeos pra vocês. Olha só. Deixa eu ver a melhor forma de mostrar aqui. Por causa do... Da luz. Então, aqui a gente ficou... Com as camadinhas, ó. Acho que assim dá pra ver um pouco. As camadinhas. Com as camadinhas. E com um projeto... Bem lindo. Bem delicado. Olha só. Que lindeza que ficou isso. E tudo papel. Que eu poderia vir colocar um laço aqui. Um laço aqui. Aqui embaixo. Mas esse eu vou deixar sem laço mesmo. Gostei dele assim. Bem simples. Bem básico. Uma decoraçãozinha pra porta aí. Vou deixar fotinho pra vocês aqui na comunidade no YouTube. Na comunidade lá no perfil, no feed do Instagram. E no blog. Então, vou deixar depois aqui as fotinhos pra vocês. Ficou bem lindinho. Bem delicado. Uma pena. Que não dá pra mostrar. Deixa eu apagar uma luz aqui pra ver. Se dá pra melhorar isso. Pra vocês verem a lindeza que ficou. A delicadeza que ficou. Vou fazer mais um... Uma casinha que eu tenho aqui. Vou fazer mais essa. E eu vou gravar e deixar aqui pra vocês. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fazendo um Scrap Decor. Usando o Kit Digital Páscoa 2024. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Beijos. Tchau.